Parabenizar o deputado Daniel, os colegas que têm lutado muito aqui com o Pentecostes, nas questões dos servidores e toda a comunidade. Parabenizar todos os vereadores por essa iniciativa. E aqui eu vi o nosso promotor falando que se viu muito feliz aí na pele dos que foram aprovados nesse concurso. É que eu venho trazer aqui, então, pedir licença para trazer um questionamento lá do concurso General Sampaio, que termina a vigência agora em junho, próximo mês, e que teve cargos aprovados para a Guarda Municipal. Então eu queria pedir ao promotor, ao capitão Wagner, uma intervenção, uma ajuda para a que a gente tenha representantes também da Guarda Municipal, que foram aprovados lá, e logo era a promessa que em 2015 seria implantada a Guarda Municipal. No ano passado a gente fez esse mesmo questionamento, esse momento, e a Prefeita acenou uma possibilidade de em 2015 implantar a Guarda Municipal. Nós estamos já no mês de maio, mês que vem, acabou a vigência do concurso e nada foi feito, e ela não acenou com mais nenhuma possibilidade. Eles já pediram a reunião com a Prefeita, foram atendidos pelo Procurador, que também não respondeu muita coisa, só enrolou, enrolou, como se diz, e nada foi respondido. Então, assim, queria pedir ao promotor, ao deputado, o capitão Wagner, que tipo de intervenção pode ser feita, né? Porque ela não termina a vigência ainda, termina ano que vem, mês que vem, pode ser prorrogado. Mas, assim, o que eles estão esperando, é uma resposta concreta, é que seja garantido a eles esse direito, né? Porque está sendo protelado esse direito a eles, né? Todos aqui estudaram, a gente sabe que quando a gente faz um concurso, a gente gera expectativa muito grande. Quando se é aprovada, a euforia é muito grande se começar a trabalhar e ver isso já se terminando, vendo sair, escapar por entre os dedos, né? Porque está se perdendo o tempo, está se expirando o tempo desse concurso e nada é feito. Então, assim, o promotor, o péssimo interação do Ministério Público, o que é que pode ser feito? Não que vá punir ou fazer alguma coisa, mas pelo menos uma orientação, mandar um pedido à Prefeita que seja visto com bons olhos. Não que vá punir ou fazer alguma coisa, mas pelo menos uma orientação,